Blusas com renda WB de altíssima qualidade, você adquire somente aqui no Polo Industrial da Confecção, em Fortaleza, Ceará. Envio para qualquer cidade do país, pelo SEDEX, pelo PAC. Envio para qualquer cidade do país, adquira agora modelos exclusivos, com extrema qualidade e eficiência na entrega, você só compra aqui no Polo Industrial da Confecção, em Fortaleza, Ceará.